Salomão Roma Brasil Ô MC Roma Solta a batida tiozão Dum dum Ó Dum dum Fala novinha O negócio aqui é tipo Champions League É o seguinte Eu gosto do Milan A E você do Milan B Eu gosto do Milan A E você do Milan B E agora eu vou dizer Gosta do Milan B Gosta de Milan B Gosta de Milan B Gosta, gosta de Milan B Gosta, 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 gosta de Milan B Calma novinha, só um tiro Tá ligado que é os mitos, né parça? Vem sentar novinha que eu vou te dar um trato Vem sarra novinha que eu vou te dar trabalho Começa agora com um peixe e bola gato Começa agora com um peixe e bola gato Aperta a tecla SAP que ela não esquece Aperta a tecla SAP que ela não esquece Depois disse pra sua mãe a frase que aprendeu Fiche, Moquete Quebrado, tá ligado, né? Mais uma do Mythos Ah, novinha O negócio aqui é tipo Champions League Eu gosto Do Milan A E você Do Milan B Eu gosto Do Milan A E você Do Milan B Ovelha chegou no rolê Calma novinha, só um time Tá ligado que é os mitos né parça Vem sentar novinha que eu vou te dar um trato Vem sarra novinha que eu vou te dar trabalho Começa agora com Um peixe bola gato Começa agora com Um peixe bola gato Aperta a tecla SAP Que ela não esquece Aperta a tecla SAP Que ela não esquece Depois disse pra sua mãe a frase que aprendeu FICHE BOQUETE 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 Oi!